Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. O ataque contra as instalações da gigante sal de aramco no final de semana fez o petróleo disparar no mercado internacional. A cotação do barril tipo Brent, que é negociado em Londres, chegou a subir 20% nesta segunda-feira a US$ 75. Foi a maior alta desde a Guerra do Golfo, em 1991. O WTI, negociado nos Estados Unidos, também subiu com a perspectiva de queda nos estoques do país. A disparada foi uma reação imediata ao corte de produção na Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo. Os mercados amanheceram com 5% da oferta mundial comprometida. Um corte altamente preocupante na visão do banco suíço UBS. Por que isso aconteceu? Um choque inesperado de oferta da commodity mais demandada do mundo tem efeitos diretos não só sobre as bolsas globais, mas também sobre a economia real. E dependendo da gravidade e duração deste corte, pode pressionar a inflação e até comprometer o ciclo de queda dos juros dos bancos centrais, apontou a equipe da Rico. A gravidade dos ataques ainda é incerta, assim como possíveis retaliações dos Estados Unidos. Isso gera uma aversão ao risco, com os investidores correndo para ativos mais seguros, como o dólar e o ouro. Quem mais sofre com uma queda na produção são as grandes importadoras do petróleo saudita, como a Índia, a China e a Indonésia. No Brasil, a disparada da commodity beneficiou diretamente as ações da Petrobras, assim como de outras petroleiras no mundo. Os papéis da estatal brasileira chegaram a subir 5% pela manhã, negociados ao redor de R$ 28. O avanço ajudou a minimizar o impacto negativo do ataque sobre o Ibovespa, que abriu em baixa, mas passou a subir 0,11% ao redor dos 103 mil pontos no final da manhã. As ações de empresas com custos ligados ao petróleo foram as mais afetadas. Aéreas brasileiras ficaram na ponta negativa da Bolsa. Gol caía mais de 6%, enquanto Azul perdia acima de 4%. Já o dólar mostrava volatilidade após subir mais cedo. Passou a cair 0,15% frente ao real, a R$ 4,08. O comportamento do petróleo vai demandar a atenção do mercado nos próximos dias, mas dizer que a alta vai se traduzir em aumento nos combustíveis no Brasil é outra história, na opinião do time da Rico. A última vez que isso aconteceu, há pouco mais de um ano, o país conheceu os severos efeitos da greve dos caminhoneiros. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.